Fui chamado pra cantar no bar de um amigo meu Convidei o meu parceiro e a gente compareceu Começamos a cantar, foi só palmas que bateu Conforme fomos cantando, o povo foi se ajuntando e de repente o bar encheu Se apresentou dois sujeitos, disse nós canta também Já ganhamos festivais, não perdemos pra ninguém Nós vimos vocês cantar até que cantaram bem Mas vocês têm um defeito, não tem a força no peito Assim como a gente tem Disseram agora é nós, vocês vão ver que peitão Soltaram a força na voz, mas não tinha afinação Logo no primeiro verso foi só vaia do povão Ter peito não manda nada, se a voz é desafinada não adianta peito bom Eu disse não sou cantor, muito menos sou jurado Mas conheço muito bem quem canta desafinado Desculpe minha franqueza, vocês são desentrosados Se não agradou ninguém, o peitão que vocês têm Que não foi aprovado Regaram pisando alto, todo mundo percebeu Pra mostrar que tinha peito, soltaram o quanto deu Ao terminar a canção, nem palmas não recebeu Puseram a viola na capa Os dois sumiram do mapa e nunca mais apareceu Puseram a viola na capa Puseram a viola na capa Olhando o carro de boi, encostado no porão Suas rodas desgastadas, derrodar pelo sertão Os seus fogões ressecados, agora não cantam mais Molharam meus olhos da água, lembrança do querido pai Chorando ouvi baixinho O meu pai chamando os bois Malhado, trovão pintado Chorei muito mais depois Olhei outra vez o carro Então pude ver alguém Mexendo no cabeçalho Me olhou e chorou também Na triste escola da vida Mais uma coisa aprendi Do outro lado da vida Saudade é igual aqui Foi na alma do carreiro Que pude ver a verdade Não vale a pena chorar Se o motivo for saudade A vida agitada dessa capital Dentre outros mal Dentre outros maus está me matando Além de perder todos meus princípios Em um precipício estou me atirando Somente agora é que me toquei Foi quando lembrei que o meu emprego Eu devo ao casal de velhinho Eu devo ao casal de velhinhos queridos Que faz tanto tempo que eu não os vejo Em um vilarejo Em um vilarejo no interior mineiro Cheguei sorrateiro sem nem avisar Mamãe de emoção quase perdeu o chão Correndo e chorando veio me abraçar Outro de saudade tão emocionado No meu velho quarto Então eu entrei Não mexeu em nada Tudo arrumadinho Do mesmo jeitinho Que um dia eu deixei A pipa rascada está de pendurada Ainda enrolada pela rabiola Bolinhas de gude e o meu violão Jogo de botão, minha primeira bola O meu canivete e a velha gaiola Os livros da escola e um baúzão O meu estilingue ganhei do vovô Junto com o ioiô, a fieira e o pião Numa foto velha já amarelada Acompanheirada, grandes amizades Seguiram seus rumos aí pelo mundo Devem estar perdidos nas grandes cidades E no meu criado tava uma coleira Quase morri quando mamãe me falou De tanta saudade o seu cão se foi Semanas depois que você nos deixou Passou um filme na minha memória Toda a minha história ali encontrei Da minha infância, tempo de criança Quantas alegrias eu vivenciei Era o meu cantinho que eu mesmo criei Como eu deixei, sei que ali vai ficar Não é por saudade, não é por lembrança É só pra mamãe manter sua esperança Pois ainda espera um dia eu voltar Na cidade de Itapira Pra vocês eu vou contar Um fato que aconteceu No dia de carnaval O senhor José Maria Conhecido no lugar Sendo um chefe de família Resolveu fantasiar Vestiu uma máscara preta E no baile foi dançar Quando ele chegou no baile No salão ele encontrou Uma moça fantasiada Por ela se interessou Vestida com a máscara branca Zé Maria então falou Vou conquistar esta garota Só com ela ele conversou Daquela hora em diante Só com ela ele dançou Dançaram a noite inteirinha Naquela grande ilusão Trocando abraços e beijos No meio da confusão Quantas palavras de amor Saída do coração A moça tão amorosa Construiu grande paixão Parecia bomba branca Na unha do gavião Quando foi de madrugada Que vinha rompendo aurora A moça virou e disse Eu preciso ir embora Zé Maria então falou Quero que ele conte agora O seu nome verdadeiro E o lugar que você mora Você me deu consentimento Eu acompanho a senhora Pra ver a feição da moça Ele tirou a fantasia A mocinha respondeu Sou filha do Zé Maria O caboclo envergonhado Sem saber o que fazia Por ser um conquistador De vergonha até tremia Foi conquistar enganado O amor da própria filha Vou falar de um amigo Um grande batalhador Amigo de todo mundo Da viola e admirador Suas fazendas são lindas Recanto do sertanejo Sempre que passo por lá Esta família vou abraçar Só felicidade eu vejo Esse nosso grande amigo Nasceu em Minas Gerais Mas ainda muito jovem Deixou a casa dos pais Com muita luta e talento Juntou alguns capitais E depois de muitos anos De sol a sol trabalhando Compro fazenda em Goiás Belas terras de cultura Baixadões de arvoredos Atrás de morros e serras O sol se esconde mais cedo As paisagens verdejantes Água pura e cristalina De julgado na invernada E também pelas baixadas Bebendo água da mina São Luca e duas colinas São fazendas culturais Cadu de raça anelore E também canaviais Pastagem de braquiara Alimenta os animais Por todo lugar que ando Vejo o gado ruminando Nas cocheiras e nos corais Fazenda Santa Maria Completa este celeiro Proprietário é o Andrade Sempre amigo e companheiro Andrade Antônio Peixoto É seu nome verdadeiro Pião Mineiro é o apelido Também muito conhecido Nas rodas de violê Cantar moda de viola É um dos prazeres seus Considera a sua esposa Como um presente de Deus Os seus filhos e seus netos Completam sua alegria Num recanto abençoado Hoje vive sossegado Na chácara José e Maria De manhã estava garoando Eu tomei uma decisão Fui passear lá na mata fechada Fui andando até o espigão Ao invés de uma foice ou machado Eu levei a viola na mão Fui fazendo alguns monteados Na raiz de um anjico encorpado Ali me sentei pra escrever esta canção Com o tímido da minha viola Toda mata até parecia Com bailado nas ondas do vento Satisfeita me agradecia Carboço, maestro, araponga Os demais passarinhos regia Orvalhadas, folhas verdejantes Parecendo pedras de brilhantes Nos raios do sol A terra e luzia Bem gostado no tronco frondoso Cochilei até a volta do dia Tive um sonho tão emocionante Que chorei quando dali saía Anjigueiro temendo sua morte No sonho assim me dizia Um grande favor eu te peço Diga lá aos homens do progresso Através desta sua poesia Eu sou a voz da floresta Este apelo estou lhes fazendo Quando a mata morre a água seca E vocês não estão percebendo Sou uma árvore de grande porte Que as pequenas estou protegendo Se me cortam do chão eu desmaio E no tombo na hora que caio Arrebento com os brutos que estão crescendo São os rios, matas e animais Que embelezam o nosso universo Vem o homem louco por dinheiro Ganancioso, maldoso e perverso Mata, flora e acaba com os rios Terminando outras vezes eu lhes peço Se a minha voz não for ouvida Continuem destruindo a vida Mas nunca em nome do tal do progresso E no tombo na hora que caio E no tombo na hora que caio E no tombo na hora que caio Deus fez o mundo perfeito, cada coisa em seu lugar Fez o céu bem azulado, pôs estrelas pra brilhar Fez também noites escuras e a lua pra clarear Fez os dias muito frios, fez o sol pra esquentar Fez o mar de águas bem limpas, pras baleias passear Fez o céu com a imensidão, pra os passarinhos voar Fez florestas variadas, pros bichos se procriar Mas também criou o homem, que quer com tudo acabar Homens destruindo o mundo, com ganância fazem guerra Para conseguir o ouro que está no seio da terra O garimpo clandestino, o pulmão do mundo impera Acabando com florestas, causando erosões na serra O mercúrio sobre as águas, extingue muitas espécies E quem gera tudo isso, com orgulho se enaltece O homem pensa que é rei, com nada se compadece Deus fez o mundo pra todos, quase ninguém agradece Caminhamos pro final, infelizmente é verdade Tudo por falta de zelo da própria humanidade Só nos resta ter mais fé, pra combater a maldade Que luta pra ser maior, que o amor e a bondade O não não acaba não, estou vestindo ilusão Vivendo o amor primeiro Amando quero viver Vivendo quero colher Muito amor, muito janeiro Quero um amor ao meu lado Com um ranchinho rodeado De sanha se sabia Um riacho, uma cascata E um cãozinho vira lata Pra espantar o zambá Quero um posto artesiano Molhando a estação do ano Molhando a estação do ano Com água do chafariz Um jardim de flor nativa Quero a natureza viva Perfumando o meu nariz Galinha, marreca e ganso E uma rede de balanço Pendurada na varanda Mais cabos de guatambu Só pra espantar o urutu No lugar que a gente anda Um poço de pescaria Pra fazer a terapia Do amigo pescador Do amigo pescador Porém na beira da estrada Lá pertinho da chegada Um aviso ao caçador Pregado sobre uma estaca É ilegível uma placa Para pescar pode vir Deixa que terá de graça Mas é proibida Mas é proibida a casa E favor não insistir Aqui em Ambuí e Rolinha Vivem junto com as galinhas Feliz no seu vai e vem Tio de Zizanagrama Aqui se ajuda e bama Zé Lardor É o que tem Nossa vida é comparada A uma estrada pra caminhar Mas quem lá no fim chegou Nunca mais voltou E nem voltará Quem tem ouro na bagagem Segue viagem sem ajudar Aquele que não tem nada Tem cruz pesada pra carregar O tempo é uma serpente Que leva a gente pro fim da vida No espelho dá pra ver No espelho dá pra ver Ele corroer E deixar ferida Uma face enrugada Marca a jornada já percorrida Os sonhos irão ficando E a gente chegando Pra despedida Quando eu tinha pouca idade A vaidade me dominou Eu não pensei no agora E joguei fora E joguei fora Quem me amou Neste mundo de ilusão O meu coração de tudo cansou A delícia hoje me invade A felicidade pra trás ficou Quem perde um grande amor Não encontra flor Nesta caminhada Somente pontas de espinhos Em seu caminho Serão cravadas Então a saudade alcança Não dá esperança Só dá pancada No chicote das lembranças A gente avança Pro fim da estrada Como se fosse um escombro Sobre meus ombros Sinto pesado Em vão eu vou carregando O piso dos anos Acumulados Meus olhos conquistadores Estão sem cores E acinzentados Por capricho em minha mente Está presente O meu passado Muito tempo eu moro em São Paulo Agora resolvi Voltar pro sertão Eu comprei uma grande fazenda Pra criar gás e fazer plantação Vou levar meus amigos do rádio Pra meus empregados Nesta condição Cada um vai ter seu ordenado Domingo e feriado E da paz A pazenda está em mata brusa E com esses patúcios Eu conto a proteção Quando for pra fazer Derrubada Juntada Olerada E faz um mutirão Pedro Bento E Zé da estrada Vai abrir Ficar E fazer o barracão O solino E marroeiro Balteiro Quebreiro Dessa construção Para ser Tentor E gerente O torre florence Está na posição Se quiser Caís E desalo Vai dar Descoivada Depois De bacão Flor da terra E pinheira Pirapói Cambará Faz a plantação Tchau Carreiro E o paguinho Que ele Queria Estar Dessa criação Zé Fortuna E pitangueira Luizinho E rimeira Canta Argodão O Campanha E Cuiabano Por ser veterano Vai plantar feijão Rio e Léo Leão Cidoné Pra carpe Café Tem dedicação O caçula E marinheiro Vão ser os choferes Dos meus caminhão Os amigos Que eu não escalei Na próxima vez Será os primeirão Comprei outra fazenda Colosso Lá em Mato Grosso Comi larqueirão Nessa greva Os compositores E animadores Sem colocação Tanto é que os amigos Do rádio se formam Empregado Eu serei com o patrão Estão querendo saber Se tem vida lá em Marte Enquanto aqui na terra Morre gente em toda parte O dinheiro vai pro espaço Com a fome não se reparte Quando a miséria não mata O pobre morre de enfarte É preciso ir avante Nas pesquisas espaciais Só não dá pra conceber Ser humano sem poder E guerra em nome da paz Se tem água lá em Marte É o que o homem quer saber Enquanto os nossos rios Podem desaparecer O futuro é incerto Mas já dá para prever Foguetes pipa trazendo Água pra gente beber É preciso ir avante É preciso ir avante Nas pesquisas espaciais Só não dá pra conceber Ser humano sem comer E guerra em nome da paz Vejo que o primeiro mundo Realmente está na frente Ninguém polui Ninguém polui mais que eles E se achou mais que a gente Deitaram suas floresta Sem culpa e sem insônia Agora estão querendo Agora estão querendo Mandar em nossa Amazônia É preciso ir avante Nas pesquisas espaciais Só não dá pra conceber Ser humano sem poder E guerra em nome da paz O discurso é sempre o mesmo Nada tem de diferente Ou vão falar de amor Entre o anjeito Os dentes Acordem homens de bem Vamos destruzar as mãos Pois o inferno está cheio Cheio de boa intenção É preciso ir avante Nas pesquisas espaciais Só não dá pra conceber Ser humano sem comer E guerra em nome da paz O ricaço fazendeiro Para as bandas do Tietê Tinha uma filha bonita Mais linda que a flor de pé Quando ela ia no pasto Dava gosto a gente ver O grado lhe rodeava Suas mãos vinham lamber Se um bezerra adoecia De tudo ela fazia Ai, pro bichinho não morrer O capataz da fazenda Por ela tinha paixão E muitas vezes tentou Ganhar o seu coração E ela sempre com jeito Lhe respondia que não Quando foi um certo dia Ele fez uma traição Querendo aproveitar dela Matou a pobre donzela Ai, sem dó e sem compaixão Na fazenda Na fazenda tinha um boi Que a moça tinha criado Com leite de mamadeira Por cervecer rejeitado Para despistar seu crime Aquele homem malvado Deixou o chifre do boi De sangue avermelhado Foi falar com o patrão Que seu boi de estimação Ai, sua filha tinha matado O farfendeiro chorando A morte da filha amada Mandou de pressa os peões Buscar o boi na invernada O boi entrou na mangueira Acercado pela pionada Presentindo sua morte Virou uma fera coada E o alfelino sagaz Investiu no capataz Ai, ligando várias chifradas Para salvar o capataz A pionada correu E ele agonizando Contou tudo o que se deu O que ele revelou A todos surpreendeu Nas verdadeiras palavras Foi esse o pedido seu Não matem o pobre boi Que Deus no céu me perdoe Ai, quem matou ela foi eu Que Deus no céu me perdoe 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 A viola e cantei, louvando a natureza Do espelho d'água deixei, refletir minha tristeza O glamour d'água passa, saudade falando assim Sofre, chora coração, sua mágoa não tem fim No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro com o choro da caixoeira O chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro com o choro da caixoeira Eu venho jogar nas águas pedaços de amor desfeito Que a ingratidão deixou aqui dentro do meu peito Não consigo entender o amor em que consiste Pois quem ama vive alegre e eu amo e vivo triste O chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro com o choro da caixoeira O chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro com o choro da caixoeira Eu misturei o meu choro com o choro da caixoeira Minha morada é uma casinha modesta Bem no meio da floresta, na encosta de uma serra Onde a régua fica verde o ano inteiro Representa um verdadeiro paraíso aqui na terra Lá da maranda, bem de longe já se vê Glórias na árvore de perre, dando a mais linda visão Quando florescem ou se pês, ficam mais belos Vou esclamando de amarelo, meu cantinho de sertão É fascinante meu pedacinho de chão Te convido a conhecer meu cantinho de sertão De madrugada com prazer sou despertado Pelo canto apaixonado de um ralo carichó Até a própria natureza se encanta Quando o galo abre a garganta Lá em cima do guaió Eu me levanto sem um pingo de tristeza Escutando a correnteza de um riacho a murmurar A sua água se espalha na pedreira Foram lindas cachoeiras Deixando nuvens voar É fascinante meu pedacinho de chão Te convido a conhecer meu cantinho de sertão No fim da tarde o sol vai se descambando Lentamente caminhando Lá pras bandas do voente Vai pouco a pouco encobrindo atrás do monte Pra nascer o horizonte de um novo continente É um mistério essa linda natureza Cheia de rara beleza que dá gosto a gente vê Parece até que empregou mais perfeição No meu pedacinho de chão Que vou amar até morrer É fascinante meu pedacinho de chão Te convido a conhecer meu cantinho de sertão É fascinante meu pedacinho de sertão Te convido a conhecer meu cantinho de sertão É fascinante meu pedacinho de sertão É fascinante meu pedacinho de sertão Se um dia o caboclo abandonar o sertão Não vai ter rumor de guerra e não vai ter mais confusão Quero ver o gravatinho a ter partura na mansão Vai pôr a mão na cabeça e reclamar a situação Ouvir a esposa falando Junto dos filhos chorando Nossa mesa falta o pão O caboclo tá no eito Dando duro na enxada Gravatinha tá na sombra Alegre dando risada Sem feijão não tem doutor E não tem progresso e nem nada Caboclo do pé vermelho No sol quente ou na geada De madrugada ele pula Repassa a mão na matula E já põe o pé na estrada A boca do pé vermelho Seu valor é sem quantia Garante aqui na cidade O nosso pão de cada dia É uma tutu bicharejo Tem bom jogo de cintura Sabe manejar um laço E com nada não se apura Castra porco na linguante Pra não precisar de cura E selva na lua cheia Para render na gordura No lugar que tem catira Com sua viola caipira Esquece a vida dura Se todos os gravatinhas Pensasse no cavocrão Pé vermelho lá do mato Chamado de caipirão Se ele mudar pra cidade Ele é o nome de peão Por favor tenham respeito E tratem bem nossos irmãos A medalha do sucesso Está escrito o progresso Nos chalos das suas mãos Música 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 O sol se põe Por detrás da grande mata Música 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 Pedi meu filho pra parar o carro Música 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 Tantos anos ali não passei Meu velho roxo de madeira nobre Eu sinto inveja de te ver perfeito Mesmo encoberto um pouco pela terra Nem mesmo ela encontrou um jeito E pelos anos consumi teu ser Vale deitado não me socorrer Já os meus passos são dificuldados Preciso apoio para não cair Sei que a riqueza agora nunca pode Comprar-me as horas que eu já perdi Minha juventude se foi e não volta Também os momentos que eu já vivi Parece agora até levar teu peso Me acompanhando enquanto eu existir E fico contando esses meus passos Passos menos pelos caminhos que eu ainda sei Eu quero um coxo feito caroeira Eu sinto inveja de te ver perfeito O passar dos anos desgastou meu corpo E voltar no tempo já não tem mais jeito O passar dos anos desgastou meu corpo E voltar no tempo já não tem mais jeito Foi nascido em Minas Gerais Na cidade de Juruáia Com 15 anos partiu pro estado do Paraná Na cidade de Xambrei começou sua luta diária Trabalhou de lavrador Foi vencendo as grandes batalhas Recebeu um golpe certeiro Que quase tombou por terra Por uma união mal concebida Quase que perdeu a guerra Levantou, deu a volta por cima Foi viver em outras terras Na cidade de Cacoal Na cidade de Cacoal Hoje é grande pecuarista Foi lá que ele encontrou O grande amor da sua vida Que é a sua maior conquista Creuzinho Creuzinho é sua paixão Que faz parte da história Do peão Que hoje é padrão Os personagens dessa história Eu agora vou contar Eu jurasse Eu jurasse Dona Creuzinho Que assim aprendeu chamar Que tem o mesmo destino De secretária do lar Que juntos venceram a luta E vieram se apaixonar Trançou de Embira uma aliança Para ela presentear Guardada dentro do seu baúzinho Para sempre recordar Levantou, deu a volta por cima Foi viver em outras terras Na cidade de Cacoal Hoje é grande pecuarista Foi lá que ele encontrou O grande amor da sua vida Que é a sua maior conquista Creuzinho é sua paixão Que faz parte da história Do peão Que hoje é padrão Deus fez o mundo tão lindo Só belezas que rodeiam Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina Que o mundo inteiro clareia O céu e estrelas paradas A lua e o sol passeiam Deus fez o mar azulado É o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu café sal de ameia Baixadão cheio de água Onde o meu arroz cachêia Deus fez cachoeiras lindas Lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que gorjeia Tangará Tangará canta de bando É a natureza ponteia Pros catireiros de pena Que no galho se abateia Música Mundo velho mudou tanto Que já está entrando areia Grandes pisa no pequeno Coitadinho desnorteia Quem trabalha Quem trabalha não tem nada Enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda Rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo Na moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igrejas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é mal ninguém semeia Música Oh meu Deus venha na terra Porque é coisa que tá feia Mas que venha prevenido Traga chicote e correia Tem até mulher pelada No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim No que o diabo desnorteia Esse caso se deu no interior Por sinal foi um fato alarmante Com uma mulher muito linda Casada com um viajante Aquela beleza tão rara Do marido vivia distante Quando ele de viagem saia No seu lar ela recebia O ricaço era seu amante E por um imprevisto viajante Regressou sem mandar telegrama Na janela do quarto da casa Pelo nome da esposa ele chama O amante que estava com ela Percebendo o perigo no drama Percebendo o perigo no drama E não tendo pra onde correr O remédio foi se esconder Bem depressa embaixo da cama O viajante estava cansado E na cama logo se deitou Pra botar o amante pra fora A mulher essa história inventou Disse a ele que estava doente Inocente ele acreditou Foi depressa saindo do prédio Na farmácia foi buscar remédio Conforme a esposa mandou Ao chegar na dita farmácia Entendeu toda aquela cilada Pra casa voltou bem depressa A mulher fingia deitada O remédio foi separação Levantou concha de bancada No rival que estava escondido O marido havia vestido Em seu quarto a calça trocada Numa noite de verão Numa noite de verão Em um luar cor de prata Sem querer me apaixonei Por uma mulher ingrata Me entreguei nesta paixão E ela só me maltrata Seu desprezo e seu desdém Pouco a pouco só me mata Lágrimas cai dos meus olhos Igual água na cascada Por que será que o amor É maior que a razão Chega e entra sem bater Na porta do coração Na porta do coração Tanto luz a esperança Com o fogo da paixão São chamas alimentadas Com a face da ilusão Nos deixando sem saída Nos braços da solidão A paixão entra no peito De mansinho e de repente E passa a ser inquilina Se apossando da gente Alojando os sentimentos No coração inocente Que fecha a porta por dentro Com cadeado e corrente E nas grades do amor Fiquei preso infelizmente Paixão não correspondida Nenhum gosto pode ter Tudo perde seu valor Até a essência de viver É estrada sem saída Sem luz no alvorecer O amor é um mistério Difícil de entender Quem ama sem ser amado A vida não tem prazer Tem negro esnobando a grife Neste salão Por cima da carne seca Na situação Só música estrangeira Ele ouve agora É coisa rara É coisa rara Em cima não vai parar Pode esperar Que cai na cara Quem já bebeu pinga pura E sempre ouvia modão Seu tiracossera língua Andava de pé no chão Já esqueceu sua origem Até que come feijão E dançou forró do xodózinho Às vezes só de calção E agora por ter dinheiro Me chama de pobretão Pra manter as aparências Pra manter as aparências Ele dança só Por mais que faça calor Tá de paletó Talvez pra manter a pose no alto Mas ele desce do salto É só ficar de goró Vai perder a etiqueta E trocar o jazz por modão Ele vai beber pinga pura O famoso uísque furajão Vai dançar forró do xodózinho E levantar poeirão Em vez de mulher bonita Vai abraçar o litrão E esquecer o dinheiro E beber mais um pingão Passei a mão no machado E fui na mata de Angola Porque em um tronco de moia Porque em um tronco de moia Lavei e pus na sacola Cata e resina no mato Preparei e fiz a cola A mata é meu colégio Meu professor, minha escola Ela dá o que eu preciso Pra fazer minha viola O meu pinho ficou pronto Bem certinho na bitola Pintei uma flor vermelha Em forma de caramola Para afastar os quebrancos Dos invejosos pra jolas Minha viola tem corpo Tem alma e se controla Ela tem vida e respira Se é maltratada se amola Violeiro de verdade Que se honra e é pachola Não carrega um instrumento Como se fosse uma bola Sai parecendo um pedinte Quando vai pedir esmola Violeiro meia pataca Não sabe andar com viola Porque viola é mulher E toda mulher é gabola Segurando-a pelo braço O violeiro se empola Na posição elegante Fica firme e ajeita a gola São pessoas respeitadas Por moças e rapazolas Violeiro morre de velho Sua vida é uma escola É a bandeira do folclore O pocho da sua viola Quer ver eu me sentir bem É onde tem cantarola Peço licença aos presentes E vou entrando de sola Todo mundo se diverte Quem tá triste se consola Tão certo como a criança Que aprende o ABC na escola Festa pra ser boa festa Tem que ter som de viola No sertão do Rio Feio há muitos anos passado Foi que eu vi este crime Por um homem praticado Vivia só com a mulher Dela já estava enjoado Arranjou um outro amor Bem longe no outro povoado E matou a pobre coitada Num grotão muito afastado Convido ela pra passear Para o mato Foi entrando A inocente A acompanhou Nada estava desconfiando O marvado satisfeito Na outra ia pensando Uma bengala Chapeada na mão Ele ia levando Para praticar o crime Que já vinha planejando Olhando para a mulher Já começou a falar Hoje eu Te trouxe aqui Somente pra te matar Oi A infeliz desesperada Ajoelho no chão A rezar Nas derradeiras Palavra o rosário Pude mostrar Oi Isto será testemunha Que um dia vai me vingar Tendo praticado o crime Dali ele se mudou Dizendo Ser homem livre E com outras Se casou Certo dia Um mascate Em sua casa Portou Tirou da mala O rosário Que sua mulher comprou Ele olhando Deu risada Do seu crime Se a Lembrou A mulher ficou curiosa Perguntou Do que ele ria Queria Saber o mistério Que no rosário Ele viu O Criminoso Confiante Contou a História Que havia Ela Ficando Por medo Deu parte A delegacia Deu No No Estante O Esquecida Mas não Foram Lida Minha Boiada Carreira Orgulho Orgulho Dos pioneiros Do Tu Foste Grande Heroína No Meu Sertão Brasileiro Eu Também Já Fui Famoso Fui O Rei Dos Candinheiros Hoje Eu Vivo No Abandono Ninguém Mais se Lembra Do Velho Carreiro Minha Boiada Carreira O Que Foi Que Aconteceu Com O Velho Carro De Boi Que Há Tempo Emudeceu Com Certeza Está Sofrendo Talvez Muito Mais Que Eu Com As Tábuas Encaro Chata Foi O Grande Prêmio Que O Progresso Lhe Deu Hoje Só Resta Lembrança Da Minha Boiada Carreira A Grande Heroína Esquecida Que Que Sumiu Com A Poeira O Velho Carro De Boi Jogado Marribanceira Foi Um Soldado Em Combate Que Se Descuidou E Morreu Uma Brincheira Tem uma mulher casada que é esposa de um ricaço, a mulher mulher casada que é esposa de um ricaço. Apesar de ser casada, anda seguindo meus passos, mas eu sou caboclo esperto, não caio nesse embaraço. No lugar que eu chupo cana, saio e não deixo o bagaço. Quando ela sai passear, de cabelo cacho cacho, de vestido decotado, sapatinho salto baixo. Mas só por mim dá sinal, vantagem nisso eu não acho, apesar de eu ser solteiro, pra ela não me rebaixo. Marido dela é valente, parece o rei do cangaço, já comprou um parabelo e muitas balas de aço. Ele me espera na esquina, tô volta e por lá não faço, pois sou do encampo grande, é difícil cair no laço. Ela me manda cartinhas, e das cartas fiz um maço, vou mandar pro valentão, pois eu sei bem o que faço. Eu mandei dizer pra ele, que deixe de ser palhaço, na Arapucade, em Angu, ele não pega sanhaço. Sou pobre, não me interesso, vou rico no fracasso, mas se ele continuar, me fazendo ameaço. Eu fujo com a mulher dele, é nele eu dou um repasso, nesse dia o valentão vai conhecer o peso do braço. Garçom, eu já paguei a conta, por favor me leve a porta de saída. Hoje eu bebi demais, eu passei da conta e me entreguei a bebida. Pede pro dono do bar, para desculpar minha situação. Hoje tive que beber, porque eu tenho que esquecer, alguém que vive no meu coração. Par me machucando, quase me matando de tanto desejo. Fico só pensando, só imaginando o rosto do seu beijo. O que estou sentindo dentro do meu peito, é amor sem raiz, é amor sem vida. Tenho que esquecer, quem me faz sofrer, é comprometida. Garçom, eu já paguei a conta, por favor me leve a porta de saída. Hoje eu bebi demais, eu passei da conta e me entreguei a bebida. Pede pro dono do bar, para desculpar minha situação. Hoje tive que beber, porque eu tenho que esquecer, alguém que vive no meu coração. Tá me machucando, quase me matando de tanto desejo. Fico só pensando, só imaginando o gosto do seu beijo. O que estou sentindo dentro do meu peito, é amor sem raiz, é amor sem vida. Tenho que esquecer, quem me faz sofrer, é comprometida. Tenho que esquecer, quem me faz sofrer, é comprometida. Tchau, tchau, tchau.